Vim tanta areia, andei Da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso eu vim Vestido de cetim Na mão direita rosa Vou levar Olha a lua mansa se derramar Ao lua descansa meu caminhar Meu olhar em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Já me fiz a guerra por não saber Que estas terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Rodei de roda andei Dança da moda Eu sei Cansei de ser sozinha Verso encantado usei Meu namorado é rei Nas lendas do caminho Onde andei No passo da estrada Só faço andar Tenho a minha amada Me acompanhar Vim de longe Léguas Cantando eu vim Vou não faço trégua Sou mesmo assim Já me fiz a guerra por não saber Que esta terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Só o amor me ensina onde vou chegar Me leva amor Amor Me leva amor Por onde for quero ser seu pai Amor 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 Obrigado.